Eu sei que não serei o teu amor na vida Nem que eu implore e me arraste a teus pés Escuta agora este adeus de despedida Deixa-me ao menos descobrir como tu és Deixa-me ao menos ter um sonho por viagem Uma lembrança do teu corpo, dos teus as E já que tenho de te amar, não outra margem Deixa-me ao menos dar-te um beijo e nada mais Um beijo teu e nada mais Um beijo teu e nada mais Pois só assim fico contigo na lembrança Quando sozinho eu ancorás no meu cais E já que tu nunca me deste uma esperança Deixa-me ao menos dar-te um beijo e nada mais Um beijo teu e nada mais Um beijo teu e nada mais Deixa-me ao menos ter um sonho por viagem Uma lembrança do teu corpo, dos teus as E já que tenho de te amar Um beijo teu e nada mais Um beijo teu e nada mais O que é isso?